Se você ama trabalhar com madeira ou está buscando novas maneiras de ganhar uma renda extra, este vídeo é perfeito para você. Hoje vamos conferir ideias incríveis e modelos de peças e objetos decorativos de madeira que você pode fazer e lucrar. Todas essas ideias são fáceis de fazer, mesmo para iniciantes, e usam materiais acessíveis como pallets, sobras de madeira e poucas ferramentas. Aquela sobra de madeira que está entulhando aí na sua casa, que você não sabe o que fazer, que você ia jogar fora, você pode transformar em uma bela peça decorativa para decorar sua casa ou quem sabe até vender aí na internet, anunciando nas redes sociais ou vender na sua cidade e gerar uma renda extra. Então fique com a gente, assista essas ideias e vamos transformar sua paixão em um negócio lucrativo. Deixe aí nos comentários sua experiência com peças de madeira, com marcenaria criativa, se você já produziu alguma peça decorativa, se você gosta de artesanato em madeira, compartilhe com a gente aí nos comentários. E comente aí também qual lugar você nos assiste, de qual cidade você está nos assistindo, que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma oportunidade muito legal para você que quer começar no artesanato em madeira, mas não sabe por onde começar, está perdido, sempre teve vontade, então confere aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia prático com muitas dicas para você não perder tempo no início da sua jornada, para você já sair lá na frente. O e-book mais baixado do ramo da marcenaria agora está aí disponível para você. Clique no link e confira o link da descrição aí, pessoal. Iniciando no Artesanato em Madeira, é isso mesmo, o nosso e-book para você já começar a fazer suas peças e começar a lucrar. Lá você vai encontrar as principais ferramentas e muitas outras dicas, como eu disse, para você não perder tempo no início da sua jornada. Você que sempre sonhou em trabalhar com madeira, com artesanato em madeira ou produzir peças nas horas vagas como hobby, confere aí o nosso link do nosso e-book, está muito legal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você não fica perdido na internet procurando por ideias. Encontra tudo em um só lugar. Se inscreva agora mesmo. E deixe seu like aí no vídeo, pessoal. Fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal a estar sempre trazendo conteúdos novos e crescendo aqui na plataforma. Não custa nada. Clique aí no botão de curtir, no joinha e ative as notificações. Clique no sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade no canal. Chega de papo e vamos conferir essas lindas ideias de peças defrativas de madeira. e vamos conferir essas lindas ideias. e vamos conferir essas lindas ideias. E você, já se imaginou criando suas próprias peças decorativas de madeira, encantando a todos que admiram o artesanato rústico e o artesanato em madeira? Agora você pode transformar esse sonho em realidade, com o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, um dia completo e detalhado perfeito para iniciantes que desejam mergulhar de cabeça no fascinante universo do artesanato em madeira. Com este e-book você aprenderá as técnicas fundamentais desde a escolha da madeira até os acabamentos finais, com instruções passo a passo e ilustrações detalhadas e dicas valiosas para você ser guiado em cada etapa do processo criativo. Descubra as ferramentas essenciais e descubra como dar o acabamento como um verdadeiro artesão. Este e-book é muito mais do que um simples manual, é um convite para despertar sua criatividade. Com um valor simbólico inferior a de uma pizza, você terá acesso a todo o conteúdo necessário para iniciar no mundo do artesanato em madeira. Clique no link da descrição que está neste vídeo e confira mais detalhes. Clique no link da descrição que está no link da descrição que está no link da descrição. Clique no link da descrição. Obrigado.